É uma sexta-feira, mas é quase uma quinta, um TBT, para rememorar que esse grupo esteve junto durante muito tempo. Depois teve um espaço em que houve um rompimento, mas agora já há essa reconciliação. Cumprimentar você, Zé Neto, cumprimentar os telespectadores, dizer da nossa satisfação, que não poderia ser outro nosso sentimento de alegria, de entusiasmo, de euforia, mas, sobretudo, de fé e de acreditar naquilo que a gente faz de forma consciente, com convicção, que nos é peculiar. É evidente que a gente, muitas vezes, tem que saber administrar as diferenças, e é isso que nós estamos pensando aqui, sobrepondo qualquer interesse pessoal, tanto meu como de grupos isolados. Nós estamos aqui fazendo essa união, realizando essa conciliação, exatamente pensando, Caiazeira. Se eu fiz muito para o Caiazeira, e se eu fosse elencar aqui as ações que eu venho fazendo nesses sete anos de gestão, a gente ia tomar a manhã inteira, e não faz bem. Então, eu, se fiz tanto assim, nessa dimensão e com essa importância voltada para o interesse público, somados, haveremos de fazer muito mais. Não tenho dúvida, absolutamente nenhum. Esse é o propósito. Foi com essa convicção que a gente consolidou, acreditou, e fazendo essa união, a gente está fazendo, pensando, Caiazeira. Prefeito Zé Aldemir, o vice-governador Lucas Ribeiro, ele publicamente aprovou essa união. E o governador João Azevedo, o senhor conversou com ele, o próprio deputado Júnior Araújo, a aprovação do aval do governador João Azevedo a essa união de Zé Aldemir com o Júnior Araújo? Confesso que eu, pessoalmente, não falei com o governador, nem tampouco por telefone. Júnior Araújo conversou com ele e comunicou a ele exatamente essa unidade que nós estamos realizando hoje. Segundo Júnior, ele ficou absolutamente tranquilo, disse que aprovava tranquilamente a unidade, sem ter qualquer compromisso com relação à eleição vindoura, se vai apoiar A ou B. Ele quer que o partido dele possa estar inserido numa chapa majoritária em Caiazeira. Vamos discutir com alto e veio, vamos discutir com sabedoria, vamos discutir pensando em Caiazeira e procurando saber qual é o melhor caminho que devemos tomar para o bem da cidade e da terra do Padre Unido. O senhor já tem discutido nomes, a lista vai aumentar, dos prefeitáveis da sua base, vai inserir nomes também da base do próprio deputado Júnior Araújo? Não, o deputado Júnior Araújo nós realizamos um compromisso selado. Ele vai sugerir o nome do vice-prefeito ou a vice-prefeita. E o nome do prefeito ou da prefeita será a responsabilidade nossa. E não está definido ainda? Não está definido ainda. Como o prefeito José Aldemir tem visto a articulação do deputado estadual Chico Mendes, que embora publicamente não tenha se pronunciado, tem rechaçado e criticado a interlocutores essa união de José Aldemir com Júnior Araújo. Ele chegou, inclusive, a dizer que José Aldemir esqueceu o que Júnior disse e Júnior também esqueceu o que José Aldemir disse durante tanto tempo. Como é que o senhor tem visto, por exemplo, esse posicionamento do atual deputado Chico Mendes a interlocutores? Eu declino de fazer comentário com relação às falas do deputado Chico Mendes. Respeito o direito dele de expressar o que ele pensa. Lamento profundamente que ele possa ter esse conceito ou esse pensamento. O senhor está pronto para ter o apoio também de Chico Mendes? Não vou discutir com o Chico Mendes essa questão.